Cara, o clima lá do programa é um clima caótico, onde tipo vocês já entram nessa coisa do combativo. E eu acho que você funciona perfeitamente no programa, não só pelo talento, mas porque você entra no jogo e você... Lógico, tem que estar jogando, né? E você não se abala depois, esse negócio de pegar pilha. Porque eu já vi você também, até com o Marinho, e eu acho que o Emílio incentiva esse tipo de coisa pra render o bloco, né? Tipo, como é que é lá dentro? Alguém pega pilha? É como uma postura sobre quando alguém pega pilha? Não, depois que acaba, sai e vai almoçar todo mundo junto, ninguém pega pilha lá. A galera gosta de pegar no pé do Marinho, mas mano, o Marinho é de boa pra caralho, mas desentende lá na hora, qualquer coisa. Mas acaba na almoça junto, troca ideia, aí fala, ó, de boa? Não, tá tranquilo, não sei o que. Mas, só uma vez que ele pegou pilha, ele ficou chateado, na verdade, que eu falei que ele lambia as bolas do Bolsonaro e agora tinha pulado do cavalo, tá ligado? Aí eu falei, ó, não, não devia ter falado desse jeito, né? Podia ter falado acariciar as bolas do Bolsonaro. Mas na hora, resolve, vamos almoçar e já era. Não tem esse lance. É show, caralho. Então, você acha que o cara que se mantém ali no pânico, se mantém porque entende essa porra que entra nessa? Porque deve ter tido muita gente que não aguentou, porque, mano, não é leve. Apesar de fazer parte do show e ser fácil compreender o funcionamento, aguentar isso depois é difícil, né? Não, qual que era a pergunta? Se o cara pra sobreviver ali dentro tem que ter essa personalidade forte. Ah, não, tem que ter, tem que ter. A Amanda sobreviveu anos, né? Cara, é verdade. É, a Amandinha era incrível. Tipo... É, porque ela é a mesma coisa. Ela vai pra cima, aguentar pancada, não... E dava, porra. É lógico. Aí falaram, ela pegava muita pilha. Não é, velho. Você vem, você vai pra cima também, velho. É o que eu falei. Você fica quieto, você arregou. Você fala, você pegou pilha. Não, é o que é. Aquilo é o... O pânico... Agora nem tanto, eu acho. Mas tem uma época que era o grande recreio, né? Era o mate ou morra, né? Você tinha que ir pra cima, mano. Às vezes você tava falando um negócio totalmente despretensioso. Você via uma porrada do Carioca, ou do Ceará, ou do Mendigo. Você nem tava vendo aonde, né? Maravilhoso, mano. E eu... Sou fã demais. Nossa, eu sou muito fã também. Eu, assim... Eu gosto do pânico, mas eu gostava mais do pânico na versão anterior a essa aqui. Eu acho que... Talvez tenha uma... Muito política, assim. Eu gostava mais quando era uma zoeira mais... É, que a galera quer ver, né, cara? Quem sabe daqui a um tempo não cansa e vai, sei lá, a gente vai se chamar só sertanejos. Ou só franqueiros, sei lá. Porque, porra, teve uma época mais antiga do pânico, assim. Talvez não... A Jovem Pan, né? Eu acho que foi uma diretriz mais da Jovem Pan do que do próprio pânico ir pra esse lado mais político e tal. Eles acharam um nicho mais pra direita numa mídia que é mais esquerdista aqui no Brasil. Sim. E deu muito certo, né? Lógico, é óbvio. Você tem que remar contra a maré, né? Não, Ivo... Tá todo mundo num jeito e fala, não, vamos fazer de outro jeito isso aqui. E prova, com a eleição do Bolsonaro, pelo menos, prova-se que existe uma galera que tá cansada da esquerda, talvez. E quer ouvir uma imprensa que deu uma opinião mais de direita também. Exato. E tem, né, que é de esquerda pra caralho lá, né? Tem uns esquerdinha lá que, mano... E tem espaço, né? No próprio pânico tem o Guga Nublar. Que hoje mesmo tava no ar e vai estar toda semana, duas vezes por semana, não sei. E a gente fica lá. Um expõe as ideias, o outro expõe também. E quem decide quem tá certo, quem tá errado, ou se é bom ou se é ruim, é o público, né? Ou o vinte, né? E você... Bom, você agora não sei exatamente a data, mas você entrou no pânico bem na transição, né? Da televisão pra... Foi no final dos últimos seis meses. Foi no final de 2017. Que você fez o Master Trash, que foi um absurdo, um fenômeno. Foi da hora. Talvez o melhor, assim... Pra mim, pelo menos, era a esperança que ia manter o pânico no ar. Era o Master Trash que começou a trazer novos talentos do stand-up, tipo o Igor, por exemplo. E você, e muitas outras pessoas. Porque era um quadro que vinha muita gente, né? Sim. A gente que convidava a turma lá, né? Eles deixavam com a gente lá. Você convidou o Igor, por exemplo. Foi, foi. E... O Master Trash, ninguém do pânico antigo queria fazer, porque eles já tinham feito aquele Pânico-Chefe, que era uma paródia do Masterchef. Era, eu chamava Pânico-Chefe. Aí ninguém quis fazer. Falei, ah, a gente já fez. A diretor queria fazer sem escatologia, sabe? Sem aqueles anjos de ficar comendo comigo, fazer... Né? Sim. Aí ele falou, não, vamos fazer com piada, humor, piada. Vamos parar com esse negócio de... Ficava vomitando. Aí a turma não quis fazer. Aí eu fui divulgar meu show solo. Eu tava com a temporada de solo no Comedians. E aí eu fui lá no Pânico. Consegui no Pânico pra divulgar. O Emílio gostou. O diretor falou, ah, a gente tá com uma ideia, queria ver se você topava. Você quer fazer? Falei, eu faço. Então você falou, ah, pega uns dois personagens. Aí você vai ser o eixo. E aí a gente intercala com outros comediantes. Tá bom. Aí fiz o Faustão. Aí ganhei cachê. E cachêzinho e tal. E gravei ele e o Manobral. Aí foi no ar no domingo. Na madrugada do domingo pra segunda, a repercussão tinha sido muito boa, assim. Aí o diretor mandou, ah, vai amanhã na Jovem Punk, você vai assinar já com o Pânico. Falei, caralho, que foda. Aí eu fui no dia seguinte. Nessa época você não tava no Porchat ainda, né? Ou você já tinha saído? Não, tava. Você tava no Porchat, né? Tava. No contrato... Caralho, vamos. O que eu gravava pro Pânico era aquele tá no lar. A gente pegava coisas que tinham acontecido na semana. Na TV, né? Na TV. E ficava comentando de casa. Aí eu já tava no Porchat. Às vezes eu ia na lanchonete do lado, eles levavam a TVzinha. E eu ficava lá comendo, almoçando e tal. E gravando pro Pânico. E aí tava meio assim, né? E aí não tava rendendo muito lá no Porchat também. Aí aconteceu isso e eu pedi pra sair de lá. Caralho. Fiquei um ano no Porchat. Mas foi um negócio então de tipo, essa decisão de ir pro Pânico foi um negócio que... A primeira parada que você fez no Pânico deu mais repercussão que as coisas que tavam dando ali no Porchat. E você falou, mano, vou por aqui que talvez seja mais minha linha. É, eu fazia umas participações. Eu era roteirista, né? Mas eu fazia algumas participações. Quando tinha sertanejo, eu fazia um quadrinho lá que era o... Como chamava? Era o Gospel e Engole. Com um na frente do outro e eu fazia apaiassado pros caras rirem pra ver se cuspiam. Os caras com a boca cheia d'água. Aí um dia eu falava, não vai ter mais. Aí todo mundo, pô, por que não? Ah, não. Ah, não. Aí inventaram outra coisa. Aí tinha um que era bom também, que era a versão da Quebrada. Isso aí. Que era com o Mano Brown, que tinha rendido benzão com o Projota. Aí, ah, vamos fazer... Ah, não. Vamos fazer mês que vem só. Aí, beleza. E eu nem ganhava mais nada por isso. Fazia porque eu gostava mesmo. E aí apareceu o Pânico já. Já tava rolando. Aí quando veio o contrato eu falei, ah, eu vou sair e tal. Obrigado. É nóis. E o Emílio, eu vi você falando em algum lugar agora, não lembro, mas que o Emílio chegou pra você e te falou, ah, o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Não, ele perguntou o que eu queria fazer. Ele não perguntou o que eu não queria. Ele falou só, e aí, gordão, o que você quer fazer no pânico? Eu falei, ah, não sei, Emílio. Ele falou, como não sabe? Todo mundo sabe. Eu falei, ah, não sei, cara. Não sei o que eu quero fazer. Eu falei, eu sei o que eu não quero fazer. Não quero fazer gordice. Sempre falei isso. Ah, você falou. Eu falei, eu não sei o que eu não quero fazer. Não quero fazer gordice. Estudei. Já fica parecendo de tanga. É, fica de tanga com as banhas de fora, chantilly na teta e um camelo vim lamber. Gordice. Tem estrutura. Exato, tem estrutura. Acho engraçado? Acho, mas não faria, tá ligado? Não faria o camelo lambendo chantilly na teta do gordo. Não seria esse gordo. Mas acho engraçado? Pra caralho. Com o outro gordo. Com o outro gordo, não, meu. Aí, tá. Dei umas ideias. Aí já tinha o seu Masterchef aí. E foi isso. Mas, cara, sempre muito livre pra fazer o que quisesse, o que não queria também. Tinha um quadro do Carioca lá que era o Carioca, o Felipe Pontes, os caras lá. O que que era mesmo? Era a do Sargento Farrur lá, né? Aí ele dava choque nos caras, nos tapa, nos caras. Os caras vão gravar a Morgada. Eu falei, eu não. Vou ficar tomando choque. Eu não. Aí o Felipe Pontes, vamos Morgada, é legal. Vai tomar choque você. Não, obrigado. E sempre foi tipo, beleza, não quer fazer, não faz. É isso. Então, o Pânico sempre foi muito legal comigo. A galera sempre fala que o Emílio é uma pessoa... Todo mundo sempre fala muito bem dele. Fala que ele é um gênio e a gente vê isso, a gente sente isso. Mas quem trabalha traz isso, mas que ele é uma pessoa que você... Também é aquela cabeça gigante. É um puta gênio. É o Silvio Santos do rádio, velho. Tá louco? É. Ele é um cara foda. E o que ele fala é batata, velho. E o negócio interessante, que fica uma mística em volta do Emílio, é que as pessoas falam que ninguém nunca sabe o que ele tá realmente pensando. Que ele tá sempre administrando o show pra fazer funcionar. Você sente isso também? Sim. É muito foda. Programa lá, quando vai de direita, ele fica mais pra esquerda, esquerda pra direita, e fala, ah, esse cara é comunista, ah, puta Zé Paninho. Porque é isso, cara. Tem que fazer o contraponto e ele faz muito bem, cara. Que você não sabe realmente o que ele pensa. Ou botar fogo, né? Que ele é bom também. Pra caralho. De um meter pilha. Esqueirar pra caralho. Ele esqueira com uma classe, né? Que ele coloca o cara um contra o outro. É, bom pra caralho. E aí quando ele tem que colocar pano esquento, ele coloca. É um timing, é um negócio de apresentador muito foda. Agora que antes ele fazia o Boi na Linha, que era passando trote, que é maravilhoso. É maravilhoso. A condução do cara pra um trote, velho. É maravilhoso. O cara fazia umas coisas surreais, assim, antigamente, que você fala, mano, é gênio mesmo, velho. Eu achava muito gênio. Pra quem não conhece, tem no YouTube lá, Boi na Linha. Maravilhoso, maravilhoso. Você acha que um dia ele vai... Um dia, lógico, mas você acha que tá perto? Como ele sempre fala de que vai sair, que vai reformular o programa. Só história? Eu acho que sim. É tipo o Silvio Santos mesmo, velho. O Silvio Santos não vai parar. Ele não vai falar, olha só, a banhada eu não vou gravar. E pra mim já deu. Chega. Ele vai gravar até morrer, velho. Até que eu não aguento mais. E o Emílio nem é tão velho, mano. É nada. O Emílio não tem nem 60, eu acho. É, não, só tem caras. Acho que deve ser tipo 59, assim, sabe? Quase 60, mas não é 60 ainda. Acho que ele é 61, se pá. É que ele tem criado essa mística, né? De ficar falando isso, jogando. Pro pilha, mas lógico que não. A vida do cara, se fosse pra ter parado, o cara teria parado antes. Vindo quase 30 anos, mano. Só de pânico. É, mano, ele inventou o bagulho, né, mano? É 94, eu acho, o pânico, né? Eu acho que é por aí. Gostou desse trecho, meu amigo? Então se inscreve no canal. Quer ver na íntegra? Então vai lá. Planeta Podcast. Não perde, se inscreve. Tá bacana.